E chegamos aqui no Summit One Butterfield Olha, é uma salinha bem legal, cheia de espelhos Pode tudo em cima e pode tudo embaixo O pessoal pede até pra evitar de vir com roupa muito curta ou saia Eu tô de short, então tá tranquilo Quer dizer, mais ou menos tranquilo que eu aclarei pra pasta e tenho a prova de rever o cu cu Mas bem legal, o Park State também aqui do lado Essa sala é muito legal, cheia de espelhos E aí eu deitei no chão e fiz umas fotos Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui um pouco Vou deitar no chão E aí você consegue deitar no chão E você consegue também se olhar lá no teto Olha lá Olha lá Olha lá A gente chegou aqui, já tinha comprado os ingressos pela Viator Aí eles escanearam, deram a pulseirinha pra gente A gente passou ali pra uma revista E aí logo entrou aqui nessa primeira sala Já tá um tempinho, você pode ficar quanto tempo quiser É legal que tem a vichinha do Park State lá no fundo Que nem eu mostrei antes E agora a gente vai pra outra sala Vamos ver, eu tô ansiosa pra ver a sala das bolas Olhem só essa sala que linda Cheia de balões Alguns voando Outros no chão Tem gente que acaba estourando Mas é muito divertido pra fazer foto Quando essa vista aqui Tem a vista pro Central Park aqui no fundo Lá atrás Essa sala assim é a mais divertida Com certeza Olha só onde eu estou Sentei aqui no cantinho Cheio de bolas Olha que lindo Salsinha pegando fogo Olha só essa sala que linda É muito divertido isso aqui Me senti uma criança literalmente Ainda faltam duas salas Ainda faltam duas salas E aí a gente fez escada rolante Mas olha só essa vichinha aqui O dia tá bem bonito hoje Aqui tem o First Lair Building Que é bem famoso aqui agora Uma vista assim bem legal O prédio Agora vamos subindo a escada rolante Pra próxima sala Aqui deve ter espelhos também Aqui Ó a gente tava lá embaixo antes Era a primeira sala Tinha essa abertura Do TED E agora aqui é como se fosse um Um deck né Um deck né Mas tem tipo essa Pra você se apoiar e Conseguir ver o pessoal lá embaixo Ó a gente tava ali embaixo A primeira sala E aqui é a melhor sala de estudo E aqui é a primeira sala de estudo E aqui é a segunda sala de estudo E aqui é a segunda sala de estudo Corre Já vai pensar nas poses da fila Porque é rapidão E aí a gente tá aqui Eles estão com 30 minutos de espera né Com toda a quantidade de pessoas Eles mais ou menos fazem o cálculo Mas eu acho que vai ser mais rápido E aí Viemos agora do Grand Terminal Center Que na verdade o Summit né O Observatório do Summit Fica dentro do Grand Terminal E aí a gente já aproveitou E deu uma passadinha aqui Eu já fiz meu vídeo de Serena van der Woodson É... Que tem essa cena aí bem icônica Que tá da série de Gossip Girl Mas aqui ó Olha só que lindo Que é o Terminal A gente já veio aqui outra vez É... Em 2018 Quando a gente veio pra Nova York A primeira vez Mas eu queria voltar Porque é muito bonito mesmo O que eu acho lindo daqui É esse teto Tem esses desenhos Não sei se não é dando pra ver muito bem No vídeo Mas... Enfim O local aqui é bem bonito E é aí que como é um terminal né As pessoas vão e vêm O dia inteiro É sempre bem movimentado E é isso... Eu acho muito lindo esse terminal E agora a gente vai em outro Que é novo E tem uma escada rolante De 3 minutos lá Que eu vou mostrar pra vocês E agora descemos aqui no Grand Central Madison Que é essa estação nova Ela liga a cidade a Long Island O interessante dela Que a gente veio conhecer Primeiro que é super bonita Mas parece que tem uma escada rolante aqui Que você fica nela tipo 3 minutos De tão alta que é E aí a gente já tá uns dois... Tipo uns dois pisos vai Abaixo Então essa escada rolante Ela vai mais pra baixo ainda Imagina só Lá é o cachorrinho Acho tão legal quando tem os policiais com cachorro Tem bastante aqui Às vezes na entrada de atrações Sabe? No Summit também tinha um policial com cachorro Olha o tamanho dessa escada rolante E aí chegamos Acho que deu 1 minuto e meio mesmo E aí aqui em baixo tem a... Bem bonito né? Tudo novinho Vale o passeio de escada rolante E aquela pausa pra almoço no Five Guys ó Já tô quase terminando meu lanche E aí... Bom... Mantendo a dietinha em dia Nós acabamos de almoçar no Five Guys Uma hamburgueria aqui, fast food E aí fica aqui do lado do Rockefeller Center E aí a gente já veio na loja da Nintendo Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Vamos lá Já tá pesado Olha os Marios aqui Que bonitinho Quanto custa? R$12,99 Bem gostosinho Tem Mario Quanto que tá esse aqui também? R$12,99 Tem Luigi Ai que bonitinho Ai olha que lindo Tem até... A plantinha carnívora aqui ó Essa é R$19,00 É mais cara Mas olha tem todos os personagens Olha dá pra jogar aqui Mas como eu sou péssima Não vou nem tentar Eu nunca fui jogar videogame né? Na minha infância Então... Eu sou no zero à esquerda Ai que bonitinho E o chefão aqui ó Ó legal esse chefão hein E aí o Super Nintendo De 91 Com mais Nintendo GameCube 2001 Ai eu tô fazendo ao contrário né Mas esse aqui de 96 Nintendo 64 Aí tem o... Virtual Boy De 95 né Aí o Wii de 2006 O outro Wii de 2012 Nintendo Switch de 17 Switch Lite de 19 Olha esse Color TV Game de 1977 Deve ser, sei lá, o primeiro videogame da história Esse de 83 Nintendo Family Computer System Famicom E um Super Famicom JPN 1990 Nossa, olha os Game Boys Game Boy Pocket Game Boy Pocket Nossa, 96 Olha, 89 esse Game Boy Lite Pikachu Ai que bonitinho Eu sempre comi todo Pikachu Ah, e tem uma Pikachu A noiva aqui ó Olha só gente Olha as ideias que eles tem E tem o Pikachu noivo também Nossa, o que que é esses dois... Isso é Pikachu também? É É o Pichu, será? E aí tem o Pikachu Na universidade se formando Quanto custa isso aqui? 17,99 Ai, olha esse Não lembro mais os nomes Esse é o Charizard Mas eles tão meio evoluídos esses Pokémons né Será que mudou e eu não tô sabendo? Chegamos aqui no Rockefeller Center E agora tá tendo uma pista de rolê Patins Tem pouquíssimas pessoas ali no meio Mas eu vou falar pra vocês que hoje o dia tá gelado Olha só a ventania que tá Olha só a ventania que tá aqui No Rockefeller Center O dia tá muito frio hoje Ontem tava fazendo um pouquinho mais de calor Hoje é pra tá tipo uns 20 graus Só que tá com vento muito gelado E eu acabei vindo de saia Tudo bem que eu tô com uma meinha mas Tá bem gelado Agora a gente tá indo num hotel Que é uma locação de Gossip Girl Chama, se não me engano, Lot Palace Hotel É um hotel 5 estrelas que a Serena morava Ele é bem icônico assim Quem é fã da série com certeza vai reconhecer Ele tem uma fachada muito bonita E aí como fica 5 minutos aqui do Rockefeller Center Eu vou dar uma passadinha lá, claro E fazer aquela fotinha E no caminho a gente já encontrou St. Patrick Church Ela é muito linda essa igreja Estão tocando o sino lá Será que vai ter missa? Essa igreja é muito legal Tá? Vamos até lá então O pessoal para na frente Para fazer fotinho Olha que lindo Será que tem casamento? Nossa! Olha que linda que ela tá E chegamos aqui no hotel da Serena Van der Rootsen E ele tá meio que sendo restaurado Eu acho Então Não tá assim exatamente Que nem tá na série Mas Já deu para ter um gostinho Para quem não lembra, né Como que era o hotel Aqui era mais Nossa, bem antigamente Deixa eu ver se fala a data Não, não fala Mas eu vou ver se eu deixo uma foto Para vocês verem E... Ah, mas que pena Era tudo bem arborizado Ainda tem, né Algumas árvores e tal Mas já valeu o gostinho Vou pensar que a Serena e o Nate estiveram aqui Viemos dar um rolezinho Viemos dar um rolezinho Aqui na loja Da Apple Da 5ª avenida Essa sim é uma loja diferenciada, viu? Deixa eu mostrar Olha só o estilinho dela Bem na 5ª avenida Que é uma avenida bem famosa aqui em Nova York Cheia de lojas caríssimas E a última vez que a gente veio aqui Eles estavam reformando, né? Para essa Apple nova E aí agora tá funcionando normalmente Olha o elevadorzinho Olha só Uma discada mesmo Olha o tamanho da loja Olha o que tá lá embaixo Caramba Caramba Eu vou comprar um fufa no bolso, né? Porque é nada muito barato aqui E é isso Mas a loja é linda Eu vou comprar uma AirTag dessa aqui pra minha irmã Vem 4 Se eu não me engano são... É 99 dólares E aí tem até uns casezinhos assim Se quiser comprar Ó, R$19,95 o case Deixa eu ver se tem preço aqui do lado Não E aí fica assim com o case Uma pausa aqui na loja da Apple Da 5ª Avenida Os pecinhos já estão assim como moídos Nossa Segundo dia só em Nova York E já estamos morrendo de tanto caminhão E olha só que legal A loja da Apple aqui da 5ª Avenida Ela é tipo... Gigantesca Tá rolando até um workshop Pra você aprender a mexer no iMovie Bem legal aqui E agora pausa pra vir no Central Park E como eu estou muito assim nesse rolê Locações de filmes e séries A gente veio aqui na Gapstow Bridge Ó essa ponte aqui Quem aí já tem mais de 30 vai lembrar Esqueceram de mim Esse local aqui aparece no filme Tem uma cena do Macaulay Culkin Com uma senhorinha cheia de pombas na cabeça Mais ou menos aqui assim Vou tentar botar a imagem aqui pra vocês verem É uma bela fotinha aqui também hein E hoje o dia tá bem bonito O céu tá bem azul E a galera também tá curtindo Os patinhos aqui E o legal aqui do Central Park É essa mescla né De área urbana Com o parque Com o verde Enfim Hoje o dia tá bem bonito E cachovinho, cachovinho De olho no pato Queridinho E chegamos aqui na BZ da Fountain Que é uma fonte aqui bem famosa do Central Park Ó tá cheio de gente Inclusive esse local também é Locação de Gossip Girl Na verdade é aqui embaixo Daqui a pouquinho eu vou ali mostrar pra vocês Que foi o casamento do Chuck e da Blair Mas aqui vale uma bela fotinho também né Legal que tá rolando uma musiquinha lá atrás Tem muito artista de rua aqui também Então cada um fazendo o seu có Ali tem esses cavalinhos né Essas carruagens que são muito comuns aqui em Nova York Só que são caras pra caramba Ó o cavalo derrubou o pote Querida Ai eu tenho muita dó, gente Desses cavalos assim E vamos descendo aqui na fonte E eu vou mostrar pra vocês aquela locação de Gossip Girl Tá bem cheio aqui hoje Nossa, tá socado gente Ó é aqui Foi aqui que a Blair e o Chuck casaram Ó tem até uma noiva lá atrás Vamos lá gravar a noiva Já que a gente tá aqui né Olha só que lindo o vestido dela E aí por conta disso também deve colar muito casamento, foto Fala sério Fala sério Olha que lindo isso Ó Belo casalzinho Viemos aqui na Times Square Ó essa pizzeria aqui, Joe's Pizza É desde 1975 Então a bela numa fila na porta E a pizzeria do Homem-Aranha Peter Parker trabalha ali né No pizzeria Enfim Acho que não vai rolar hoje não Uma pequena fila Não vai ser pra hoje Joe's Bom, então como lá no Joe's Pizza tava lotadíssimo A gente veio aqui e vai vir né Na Artichoke Pizza Que também é famosinha Então a gente já tá em cima do laço pra ir ver o Rei Leão Essa aqui era a opção mais próxima Ó As pizinhas Ah não tem ninguém aqui É... Skater Naila Vamos pedir uma dessas siciliana Artichoke é com acachofra Nossas pizzas A gente sentou aqui no meio da Times Square mesmo Tem... Várias mesinhas aqui Nesse vão entre as ruas A Times Square na verdade é mais lá na frente E aí aqui ainda nesse meio tem essas mesas Então a gente aproveitou porque lá no Artichoke não tinha cadeira Só umas mesinhas E agora a gente vai... Comer... Cicinha de acachofra Que é a mais tradicional né Da Artichoke Parece estranha né A alcachofra Mas... Dizem que é muito boa Oh, bem gostosa Tem bastante queijo Não sei É um sabor bem diferente Não sei E a massa deles Uma massa mais... Parece como a macinha de pão Assim E essa aqui é a siciliana Tem molho de tomate Queijo Enfim Vamos lá que... Essa tem bastante molho Quero ver como é que eu vou comer Ok, tá meio gelada essa A diário de Tokyo é muito melhor Tchau 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 Olha a janta da menina E é isso gente Fomos no Rei Leão Foi bem legal Bem bonito Valeu super a pena Os ingressos do Rei Leão Eu comprei direto Lá no site da... Da Ticketmaster Direto do site do Rei Leão Porque tava saindo mais em conta Comprar por lá né Pagar em dólar Do que comprar nesses sites Que vendem em real Que você consegue parcelar E como eu tô esquecendo De finalizar todos os meus vlogs Vou fazer um vídeo geralzão aqui Espero que vocês tenham curtido aí Do vlog do dia Se inscreve aqui no canal Deixa seu like E vai acompanhando aí Todos os vídeos em Nova York Porque olha Nossa viagem tá muito legal Um beijo E até o próximo Tchau Tchau Tchau